O torneio de ténis de Roland Garros foi ganho pelo suíço Stanislav Wawrinka. Derrotou na final o número um do mundo, o Sérvio Novak Djokovic, pelos parciais de 4-6, 6-4, 6-3 e 6-4. Foram precisas 3 horas e 12 minutos de jogo para Stanislav Wawrinka conquistar pela primeira vez o título na famosa prova francesa de terra batida.